0-1 pra lá, 0-1 pra cá A todos presentes, 20 no beat É, pega a fita A cena tá feia, sua cara mais ainda Pagado 0-1, mas é o pai que manda nas mídias Roncando casa amiga que voltou de Ibiza Califórnia BR, tacando fogo nas pistas E mais um trago pra afastar os inimigo Que paga de amigo, mas nas costas falam mal Eu sigo bem tranquilo, eu tô novinho, bem rico Pra mim tá Mac, Mac, sei que cê paga um pau E eu falei que nunca ia fazer uma diz Mas tem truta que ramela e não tem o proceder Não gosta de mim, só que eu não tô nem aí Arrindo a cacheada, curtiu, conheceu a perra Agora a caminhada, o sonho dele é ser eu Falou que não me dava, semana passada deu Baruscosão pousado no brilho que Deus me deu Só que eu sou mais eu, só que eu sou mais eu Nessas tu se fudeu e nunca melhor que alguém, apenas melhor do que ontem Midi em RB, é claro que elas vê de longe É tipo um soco na cara, pra quem fala do bonde Enquanto o álbum se morde, o pai come um monte Jurou minha morte, todo mundo odeia o R E a 4x4 não pega mais os moleque C3 tá nas pistas e essas puta reconhece Que você é Ness, e nós te conhece Agora a caminhada, o sonho dele é ser eu Falou que não me dava, semana passada deu Baruscosão pousado no brilho que Deus me deu Só que eu sou mais eu, só que eu sou mais eu Agora a caminhada, o sonho dele é ser eu Falou que não me dava, semana passada deu Baruscosão pousado no brilho que Deus me deu Só que eu sou mais eu, com essas tu se fudeu Pega a fita A cena tá feia, sua cara mais ainda Paga de zero, mas é o pai que manda nas mídias Roncando casa amiga que voltou de Ibiza Califórnia BR, tacando fogo nas pistas E mais um trago pra afastar os...